Música Escuta Israel, Javé, teu Deus quer falar Escuta Israel, Javé, teu Deus quer falar Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar Israel quer te escutar Israel quer te escutar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga Começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto que saiam da sua boca E diziam Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse Sem dúvida a vós me repetireis o provérbio médico Cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum E acrescentou Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo No tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepa na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel Contudo nenhum deles foi curado Mas sim na mão o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até ao alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém Passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Lá em Nazaré Tive a graça de ir Então a gente vê que a cidade antiga Ficava perto do monte Ali subindo Se encontra depois um precipício Nos nossos dias Claro a cidade foi crescendo Se espalhando também no monte Mas aconteceu que Da sinagoga Levaram Jesus até o alto do monte Para jogá-lo no precipício É um fato Assim que aconteceu no início Da pregação de Jesus E justamente na sua terra natal Junto dos céus Vemos que Jesus Domingo passado Vimos este evangelho Chega na sinagoga Depois de batizado Por João Batista E diz O Espírito do Senhor Está sobre mim Me enviou a proclamar Boa nova Aos pobres A libertação aos coativos A cura dos cegos E proclamar O ano da graça do Senhor E esta notícia Deveria causar Grande alegria Ao povo Está chegando então Entre nós Aquele que é A luz de Deus Aquele que é A força de Deus Que nos cura E o certo Era todo o povo A clamar Jesus A acolhê-lo Com muito júbilo Mas não Aconteceu o contrário Ficaram Cheios de raiva Desfuriosos E queriam jogá-lo No precipício Mas Jesus Passando entre eles Prosseguiu Seu caminho Nesses dias O profeta Acho que foi Aqui na igreja Falando Uma mensagem Que dizia O amor Acima de tudo E aí O profeta Pedro II Como também Aconteceu Com Jesus Sofreu Bastante Perseguição Críticas Críticas Também Assim Falas Que não eram Verdadeiros Contra ele Mas Ele se manteve Sereno Se manteve Na paz Por quê? Porque havia amor No coração O profeta não agia Com violência Com rispidez Com agressividade Com palavrões E nós Vivemos Aqui no Brasil Também A gente vê isso Nos meios de comunicação Na internet Como as pessoas Agem com agressividade Com violência Falando mal Contra os outros Com palavrões Especialmente No campo da política E esse é o ano das eleições Então nós Deveríamos considerar isso Um cristão Verdadeiro Autêntico Jamais Ele age Desta maneira Com tanta agressividade Com ódio Desprezando O outro O adversário Não Nós Compreendemos Claro Temos a luz De Deus Então o cristão Verdadeiro E tem a luz Do Espírito Santo Sabe que é muito importante A diversidade Não pode ter só um partido político Não pode pretender Que o seu partido Seja o verdadeiro E outro o falso E todos tem verdades E todos tem também Os defeitos Então Na diversidade Para o cristão Estou falando Ao respeito Ao crescimento É como um jardim Com muitas flores E por isso O cristão O cristão verdadeiro Ele reconhece No outro Os valores E sabe fazer uma política Sem violência Sem agressividade Sem usar palavrões E no entanto Por que que acontece isso Na nossa nação também Porque Não é cristão A nossa nação É bastante pagã A gente se apega Demasiadamente Aos bens materiais Ao dinheiro E então acontece isso As guerras As guerras As guerras que acontecem Como no mundo Assim tem ameaça de guerra Assim no nosso país também As guerras internas Guerras fratricidas Às vezes dentro De um lar De uma família Uns são de um partido Ou outro Ou então Nessa pandemia Uns a favor Da vacina Outros contra E aí há desentendimento Por que não se pode respeitar A diversidade do pensamento? É Deus nos criou Para vivermos Na liberdade E no respeito Recípulo E a segunda leitura Que acabamos de ouvir Fala exatamente Da caridade Que isso pode Traduzir também Por amor O amor maior O amor verdadeiro O amor Que é divino Agape Assim chamado A caridade É paciente Benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se ensoberbece Não faz nada De inconveniente Não é interesseira Não se encolheriza Não guarda rancor Que bonitas palavras Se pudéssemos Se todos Colocássemos Em prática Esta palavra Pensemos Uma nação Se vivesse isso Como seria bonita A partilha A fraternidade Na diversidade Depois Diz também Não se alegra Com a iniquidade Mas se regozija Com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo Isso é muito importante Também para os casais Para as famílias Todos Têm seus defeitos Ninguém é perfeito Então a caridade verdadeira O que que faz? Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo Né? Então não Não há lugar Para a agressividade Para a violência Quando Somos ofendidos Ou mal entendidos Né? Não Porque a caridade Desculpa tudo Né? E Depois O apóstolo Paulo Fala que As profecias Desaparecerão E etc E no fim Permanecem essas três coisas Fé, esperança E caridade Mas a maior delas É a caridade Né? A fé e esperança Quando estamos neste mundo Mas depois No reino dos céus Somente a caridade Porque não haverá mais necessidade De fé Porque ali haverá Plena visão E nem esperança Porque já se conquista aquilo que hoje se espera Então o que permanece é a caridade Por quê? Porque Deus é a caridade O Deus é amor Então no céu reina o amor Aí sim O verdadeiro amor entre os irmãos Todos seremos como irmãos Né? Como o profeta também fala Lá Não haverá o pai e o filho Não haverá o padre e os fiéis O bispo e os padres Né? O papa e os bispos Não haverá mais hierarquia Não haverá mais Governantes e governados Né? Juízes e E aqueles que são julgados Aqui na terra tudo isto tem E é necessário A hierarquia Mas no céu não haverá mais Todos, né? Iguais Nos respeitando Nos amando Como irmãos Como irmãs Onde o único pai é Deus E a única mãe Nossa Senhora Né? O único mestre É Jesus Bom, este ensinamento É tão importante E tão mal Digamos Assim Observado Nos nossos dias Como aconteceu lá em Nazaré Jesus Continua sendo Infelizmente Expulso Né? Da sinagoga Ou seja E da cidade também Da sinagoga e da cidade Ou seja Do poder religioso E do poder civil No poder religioso Então na igreja católica Tirando o sacrário do centro, né? E o profeta Daniel diz Que viria este tempo Da abominação Da desolação Quando o sacrifício Perpétuo É suprimido Ou seja Lá Jesus não está mais Porque ele diz Também nas mensagens Ao profeta Onde não há respeito Ele se retira Como aconteceu Lá no alto do monte Não conseguiram Jogar Jesus No precipício Ele Passou Entre eles E seguiu Seu caminho É assim Nas igrejas Que tiram o sacrário do centro Colocam lá Na sacristia Ou Assim Falta de respeito Pela Hostia consagrada Simplesmente Jesus diz Eu me retiro E passa No meio Deles No meio do povo E sai A igreja fica vazia Aquilo que aconteceu Então Também seguindo Observando a mensagem O profeta Pedro II As mensagens Lá no Vaticano Com a morte de João Paulo II O céu se desliga Derruma Ou seja O Espírito sai O Espírito Santo E é isso que está acontecendo Mas também No campo político Civil Quando Os governantes Não são mais Religiosos Não respeitam mais Os mandamentos Buscam A si mesmos Buscam Se enriquecer Não tem amor Ao próximo Sobretudo Aos mais Humildes Que é para isso Que existe o governo Para ajudar Os mais necessitados Mas quando buscam O poder E a riqueza Aí Passam por cima De toda a lei Divina Então Deus se retira Também Mas Consequentemente Vêm os males Os males Estão já Acontecendo Para todo mundo Ver Os desastres Da natureza E dizia Esses dias O Papa Pedro II Numa das mensagens Que os males Vêm sobretudo Para quem Tem mais Dinheiro Porque o pobre Tem pouco Para perder Mas os ricos Tem muito Para perder Então por exemplo Essas secas Três anos de secas Aqui no Brasil Estão prejudicando bastante E depois Se o resultado Vem Por causa da seca Colhem só 40% 50% Do esperado Fica no prejuízo Ou Estas Tempestades Violentas Vendavais Prejudicando Quem Quem Tem dinheiro Tem posses Como lá nos Estados Unidos Esta semana Nevascas Tremendas Que assim na Europa Também Parou tudo Praticamente Os transportes Etc Quem é mais prejudicado Quem são os donos Dessas empresas Prejuízos Enormes Mas Jesus Fala também Nas mensagens Que Se A humanidade Se a igreja Não se convertermos Não nos convertermos Não rezarmos As coisas vão acontecendo Pior cada vez mais Interessante também Este vulcão Lá na ilha de Tonga Essa semana Vim na internet Esses dias Lá em São Paulo No Rio Chegou a poluição Desse vulcão Fica lá no meio do Pacífico E tinha fotos Do céu Vermelho Cheio de nuvens Dizem que vinha Desse vulcão Então tem cientistas Dizendo que Aquilo que aconteceu lá em Tonga Pode acontecer no mundo inteiro Na medida Em que o aquecimento aumenta E os vulcões vão explodindo E não precisa ser Super vulcões Pode ser pequenos também Como de Tonga Claro Foi uma explosão Muito violenta Mas lá no meio do oceano E trouxe prejuízos Para vários lugares Da América Da Ásia E assim pode acontecer No mundo inteiro E quanto a isso Me lembrei de uma mensagem De Jesus A alguém Que é uma mensagem Que devemos colocar Em crédito Foi Em 2003 No dia 22 de julho 2003 Disse Jesus Isso eu vou ler aqui Não é para nos assustar Mas como diz Jesus Para avisar Para avisar É um aviso E avisando Que a igreja Que os discípulos de Jesus Se coloquem mais em oração Porque Jesus aqui diz na mensagem Que o fogo da terra Se apaga com o fogo do céu Ou seja Com o Espírito Santo Então quando a igreja Os filhos da luz se reúnem E rezam Rezam o rosário Estão invocando O fogo do céu O fogo do Espírito Santo Mas eu vou ler aqui Para compreender melhor A humanidade Está à beira De um grande Desastre mundial São palavras Que vem de Jesus Segundo a mensagem Aqui Não tenhais medo Diz Jesus Eu estou presente Mas devo avisar-vos Que o céu Cobrir-se-á De grossas nuvens Muito ameaçadoras E ninguém poderá sair Mesmo para ir trabalhar E sabe Pensando justamente O que aconteceu lá Em Tonga Grossas nuvens E depois Os relâmpagos Que os cientistas Ficaram perplexos Nunca tinham visto algo semelhante Cheio de relâmpagos Porque A eletricidade Acontece no meio Como num tornado Eu presenciei um tornado Lá em Porto Alegre Quando morava por lá E era já noitinha Meio escuro Então Você via muito bem Relâmpago Que não parava Só relâmpago No meio desse Turbilhão Porque quando vem Ventos fortes Com nuvens A eletricidade Então Os íons negativos E positivos Se distancia Depois O relâmpago É justamente O encontro desses Do negativo Com o positivo Dá para ver Porque num dia de chuva Calma Não há relâmpago Tem que ser Ventos Violentos Para provocar Relâmpagos Mas assim Pode acontecer Então Vou ler para compreender O céu Cobrir-se-á de nuvens Repito E esse tempo Escure-se-á cada vez mais Passando a ser tão espesso Como a fuligem Ninguém Conseguirá ver o caminho A dois passos A dois passos Diante de si Lembra Também as profecias Dos três dias de trevas Isso acontecerá Num instante Seguir bem O que eu vos digo Eu não quero Apavorar-vos Diz Jesus aqui Mas sim Avisar-vos O céu cobrir-se-á Como um céu De trovoada Que depois passará A ser mais sombrio E ameaçador Não tem nada a ver Com uma trovoada Normal Em curso de evolução De repente Haverá Um estrondo Surdo Mais forte Que mil trovões Porque tudo Será Como que Eletrificado Com relâmpagos Incessantes O céu Parecerá Abrazar-se Como Essas Vossas florestas Que ardem Sem cessar Neste mundo Que está sob o domínio Do mal Este fogo do céu É um aviso Para que todos Vós compreendais Que Deus Não mais permite Nenhuma das Vossas ofensas Eu desejo A paz E peço-vos Que me receis Afim de que eu Intervenha Com a minha paz Em todo o mundo Que não cessa De rejeitar O meu bem Então quando estava Relendo isso aqui Justamente me lembrou Lá na ilha de Tonga Foi justamente isso Que aconteceu Uma escuridão Que envolveu Toda a ilha E depois vieram Os relâmpagos Ameaçadores Isso pode ser Um aviso Que irá acontecer Em toda a terra Então Depois diz ainda Este mundo louco Desestabilizado Pelo ódio Vai conhecer Horas terríveis Vós mesmos Desejais a guerra Né? Que está para acontecer A guerra lá na Ucrânia Mas somos nós Que desejamos E tereis então Aquilo mesmo Que semeastes Isto é O fogo Em toda a parte Com efeito Só o fogo Do céu Uma letra maiúscula O fogo do céu Que significa Espírito Santo A oração Poderá deter Todas Estas vossas Maquinações Maquiavélicas Só o fogo Do céu Depois mais adiante Diz Eu não te darei Outras informações Importantes A não ser Quando veja Que meus filhos Me acompanham Nas suas orações De intercessão Tudo depende Da vossa obediência Obediência As leis de Deus Obviamente Do vosso amor Das vossas orações Para implorar A Santíssima Trindade Que intervenha Para salvar A vossa terra E os seus filhos Mas eu devo manter Esta palavra Que é verdadeira O céu abrazar-se-á Numa noite escura Que intervirá Em pleno dia Afim de que O mundo Isto é o dia Se torna noite Afim de que O mundo Creia que Quando Deus fala A sua palavra É verdade Minha filha Deves transmitir Tudo que eu te der Imediatamente Diz Jesus Isso em 2003 Então não é tão distante E as coisas Já estão acontecendo Então o que fazer? Não devemos fazer Como os homens Da cidade de Nazaré Da sinagoga Que Quando chegou Jesus Que deviam fazer festa Ter alegria Acolhê-lo Fizeram o contrário Quiseram Eliminar Jesus É por isso que Vêm então As calamidades Sobre a terra Então Jesus Nos pede E nós Da igreja Católica Agora conservadora Já que em Roma Se desligou O céu se desligou De Roma Do Vaticano Nós temos Essa responsabilidade Coloquemos a cada dia No nosso rosário Sobretudo Estas intenções Por toda a humanidade Os rumores de guerras Que estão aí Mas também As catástrofes As calamidades Naturais Em como fala Jesus Nesta mensagem E em tantas outras Que devemos dar crédito Mas também Nós Devemos Acolher com amor E como verdade A palavra de Jesus Eu não Deixarei De proteger Aqueles que Me invocam Que acreditam em mim Vai acontecer Como lá Em Hiroshima Em 1945 Quando a bomba atômica Caiu Tudo ficou destruído Menos Uma igreja Onde estavam Rezando O rosário Segundo Conta a história E os que estavam Rezando Também não morreram E os cientistas Muitas pesquisas Fizeram Mas não conseguiram Explicar Por que Que isso aconteceu Mas é isso Para Deus Nada é impossível Ele pode proteger Em qualquer lugar Da face da terra Aqueles que Estão fiéis Quando vierem Assim as calamidades Então Prosseguindo Peçamos também Esta força Que sejamos mais Fiéis na oração E no cumprimento Na obediência Como ele diz Como Jesus fala A sua palavra Que sejamos mais